Galerinha, eu quero saber quem são os divisores dos 60. Os 60 dá para dividir por quais números? Lembrando que eu estou levando em consideração somente os positivos. Você pode muito bem procurar. Ah, por sou 60, dá por 2, dá por 3. Ou você pode fazer isso aqui. Por 2, 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Vou colocar um sinal de vezes. E aqui, o número que é divisor de todos os números. 1. O que eu vou fazer agora? 2 vezes 1, 2. Não tem mais ninguém acima dele, então vou para o próximo número. Como o próximo número é repetido, não precisa multiplicar lá do início, porque 2 vezes 1 dá dor de novo e já tem aqui. Então, basta multiplicar o último resultado. 2 vezes 2, 4. Não tem mais ninguém acima desse 2. Vou para o próximo número. Mas o próximo número é diferente, não é? Então, eu tenho que multiplicar lá do início. 3 vezes 1. 3. 3 vezes 2. 6. 3 vezes 4. 12. Perceba que não tem mais ninguém acima desse 3 aqui. Então, vou para o próximo número, que é o 5. Vou multiplicar lá do início. 5 vezes 1. 5. 5 vezes 2. 10. 5 vezes 4. 20. 5 vezes 3. 15. 5 vezes 6. 30. 5 vezes 12. 60. Pode fazer o teste, dividir os 60 por qualquer um desses números que estão aqui em vermelho, que você vai ver que a divisão vai dar as atas. Então, os divisores dos 60 são todos esses números aqui. Tudo bem? 6. 7. 9. 10.